Exclusivamente pra você, telespectador do programa Pense Alto, tem exclusivo, é isso mesmo. Além da qualidade, além da procedência, além do bom preço, aqui no Éden, exclusivo é o nome pra te atender muito bem. Então, confira a primeira oferta de hoje, eu falo de Ranger. Uma Ranger maravilhosa, bacana, tá aí na sua telinha, 96. Entrada bem acessível e parcelinhas de 699. Eu tenho pra você também aqui na loja, Estibelissimo Celta, ano 2009. Sabe quanto de entrada? Zero, é isso mesmo, zero de entrada em mensais de 599. Também se liga aí nessa Senic ano 2003, este carro você também compra com zero de entrada em mensais, sabe de quanto? É barato demais, 639 reais. Vamos fechar num carro pra família, pra essas férias? Vamos sim, tá aí na sua telinha Meriva ano 2011. Entrada de apenas 3 mil reais, você ainda divide aqui na loja, sem juro nenhum. E as parcelinhas de 899, Avenida Independência 4712. Telefone tem na sua tela, mas aqui o atendimento é online. Então anote o WhatsApp 1599665-4213. Exclusive automóveis, espera por você então. Vem pra cá. Tchau!